O Sérgio, pessoal, ele me mandou aqui esse vídeo, essa mensagem aqui com áudio, né? Dizendo que um amigo dele pegou... Professor, boa noite, tudo bom com o senhor? Professor, eu queria que você me tivesse uma dúvida. Até eu só achar que é uma bobagem, mas como eu nunca tinha visto projetos de drywall, eu estou meio assim perdido. Só para poder a gente evitar aqui ficar muito longo o vídeo, pessoal, ele está me perguntando aqui como é que ele consegue entender esse projeto que ele recebeu aqui do cliente, né? Então, bora lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só. Onde estão essas linhas aqui tracejadas é a parede que já existe, a parede de alvenaria. As linhas vermelhas são as paredes de drywall que vão ser construídas. Esse tracinho aqui que você está vendo aqui é uma porta de correr externa. E aqui, onde você está vendo esse desenho aqui entre essa parede aqui, nessa divisão aqui, isso aqui são janelas. Então, vamos lá. Tirar dúvida aqui do Sérgio. O Sérgio está perguntando para mim o que é esses números aqui. Esses números aqui, pessoal, são as medidas. Olha só. Essa parede aqui, internamente, ela tem 2,30. Aqui, internamente, ela tem 2,40. Está ok? A porta é de 70, 0,7. O que tiver depois do ponto são centímetros. O que tiver antes do ponto são metros. Aqui, essa parede aqui, desse risco aqui, onde vocês estão vendo esse risco aqui, até esse risco aqui, onde termina essa linha, ela tem 2,32. Está ok? E por que eu digo que essa porta aqui é de correr externa, pessoal? A porta de abrir tem esse tracejado aqui. Ela faz essa linha curva aqui, uma linha reta aqui, simbolizando a porta, para mostrar para que lado essa porta abre. Ou seja, essa aqui é uma porta esquerda, que abre aqui para o lado esquerdo. Está ok? Então, Sérgio, sempre que você vê essas linhas, ou você que está vendo o vídeo nessa hora, vê essas linhas aqui, onde tem esse X aqui, onde tem esse risco aqui nela, esse corte aqui nela, quer dizer que desse ponto aqui até esse ponto aqui tem 1,35. Desse ponto aqui até esse ponto aqui tem 70 centímetros, que é o bom de porta. Desse ponto aqui, essa boneca aqui, ela está com 56 centímetros. Porque antes da vírgula ou antes do ponto, fica o metro. Depois do ponto, fica os centímetros. Aqui é 2,30. Aqui é 2,40. Porque o 2 está antes da vírgula. E o 4 está depois do... O 4 está depois da vírgula. Está ok? Então, fica essa dica aí. Eu espero, Sérgio, que eu possa ter te ajudado. E também possa ter ajudado a vocês. E também possa ter ajudado a vocês.